Bom galera, finalizando mais um ensaio Hoje com a Grace patrocinando Obrigado pela força Ela ficou mega show a maquiagem que ela fez A modelo é Raquel Lubiana Muito legal o ensaio dela Espero que todo mundo confira Olá pessoal, estamos aqui terminando mais um ensaio Uma imagem e produções Um ensaio bem legal que vai sair do Mega City Foi patrocinado pelo Grace Estúdio Beleza Aguardem que vai vir novidade de novo Oi gente, a gente acabou de fazer um ensaio aqui E foi muito legal a experiência Foi muito boa E espero que vocês contem Obrigada E assim, se se apaixonarem a culpa não é minha Obrigado Obrigado E aí E aí E aí E aí